A reunião foi convocada pelo prefeito Robson Cantu e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde para mostrar o quadro geral do município em relação à dengue. Rodrigo Berton, coordenador da Vigilância em Saúde, destacou que a situação é crítica e vai exigir uma postura concreta de cada morador de Pato Branco para evitar a migração para uma situação de epidemia. Nossos agentes vão à frente, informando a comunidade do referido bairro, por exemplo, onde está mais infestado, para que a pessoa faça uma retirada dos entulhos e logo após, na outra semana seguinte, a gente dá sempre um prazo de final de semana que a população faça isso para na semana seguinte a Secretaria de Meio Ambiente, através da limpeza pública, fazer a retirada desses entulhos. Então, até enquanto não terminar o bairro, a gente não sai. Nós comunicamos sempre através de papel. Nossos agentes vão na residência, fazem uma análise na residência, deixam papel para que a pessoa retire esses entulhos. A reunião realizada aqui no Largo da Liberdade em Pato Branco reuniu, além de toda a estrutura municipal e estadual de saúde, a imprensa para levar até a comunidade as informações que são fundamentais para evitar que Pato Branco suba para uma condição de epidemia da dengue aqui no município. Para isto não acontecer, o papel de cada cidadão será fundamental. Segundo Tatiana e Zierurti, já são dez casos positivos a partir do teste rápido, que aguardam a confirmação do LACEM. No ano de 2024, agora nós já temos 137 pacientes que procuraram atendimento médico com um diagnóstico sugestivo de dengue. Desses, nós já temos três casos confirmados via LACEM. E, a princípio, nós fazemos o teste rápido da dengue, que é um diferencial na UPA, principalmente, e nós temos, destes, positivaram 10 testes rápidos. Só que ele não entra no nosso boletim ainda, porque nós precisamos da confirmação do LACEM. Então, esse exame de sorologia, ele é feito a partir do décimo dia do início dos sintomas. Por isso que nós estamos aguardando, ainda que muitos fizeram a coleta e tem um período de demora, e aí também tem a questão dos próximos a vir resultado. Mas esses nós estamos monitorando, mas confirmados, no momento, são três casos. Nós não temos nenhum óbito pela doença neste momento. A secretária de Saúde, Lilian Brandalize, lembra que será importante a colaboração de todos, porque não existe fórmula mágica para evitar que a dengue se transforme em uma epidemia em Pato Branco. Se conscientize, se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte, a gente faz a nossa, juntos, né? A gente não vai, vai chegar aí, março, se Deus quiser, abril, a gente não vai ter, vai aumentar um pouco, pode aumentar, mas não essa exorbitância que está no restante do Estado. Obrigado.